Meus amigos aqui do canal TT Tech, muito obrigado pela sua audiência. Se você está chegando agora, é muito importante você colaborar com o nosso canal de forma simples e fácil. Você se inscreve aqui no canal e ativa as notificações e não esqueça de deixar aquele like. Afinal de contas, esse é mais um vídeo para você que está aí do outro lado. Olha só a belezura que está aqui na bancada para unboxing completo e a gente conhecer as principais características dele. O Galaxy M31, esse aparelho que chega com a super bateria de 7.000 mAh. Então ele promete uma autonomia que nenhum outro aparelho no mercado brasileiro tem ou pode oferecer atualmente. Então agora chega de papo e de conversa, vem comigo que eu vou mostrar mais de perto o Galaxy M51, o conteúdo completo da embalagem e claro, as suas principais características. Vem! Aqui com o Galaxy M51 na bancada, vamos abrir pela primeira vez. Então estou abrindo junto com vocês, eu apenas deslacrei, mas ainda não abri. Então a surpresa aqui também é para mim. Olha só, de cara a gente já tem esse aparelho, o Galaxy M51. Sem dúvidas o grande destaque aqui, ó, bateria de 7.000 mAh. Deixa eu tirar o aparelho. Olha só, ele aqui na cor branca. Colocar aqui do lado para a gente conhecer o restante do conteúdo da embalagem. O carregador é o super rápido de 25 watts, que a gente já conhece, que vem em outros aparelhos como o Galaxy A71, Galaxy S10 Lite, entre outros. Fone de ouvido é um fone estéreo, já curti esse fone, eu já testei e gostei desse fone de ouvido aqui que vem na embalagem. Não é aquele mais simples que a gente vê no A31, então no M51 a gente tem um fone melhor. Aqui o cabo USB tipo C e de cara, de praxe, a gente tem aqui guia rápido. A Samsung não aprendeu, né galera? Não aprendeu a mandar uma case de proteção já na embalagem, o que ajuda bastante a gente já sair com o aparelho protegido. Então, o M51 não tem, e aqui a gente encontra apenas guia rápido, coisinha que a gente não lê nunca, não sei quem lê isso aqui, mas eles ainda continuam mandando, seria melhor economizar no papel e mandar uma case de proteção. Então é isso aqui, a gente encontra a chave ejetora, esse é o kit do Galaxy M51, vamos colocar aqui do lado o kit completo, o smartphone, cabo USB tipo C, a gente tem um carregador super rápido de 25 watts, fone de ouvido estéreo e só galera. Então esse é o kit do Galaxy M51. Agora aqui em mãos com o Galaxy M51 pela primeira vez, vamos conhecer as suas principais características. Primeiro, aqui na parte traseira por dentro, a gente tem a super bateria de 7000 mAh, o que unido com o chipset Snapdragon 730, galera. Eu acho que a autonomia desse aparelho realmente deve ser extraordinária, muito boa. A câmera principal é uma que a gente já conhece, é de 64 megapixels com abertura f barra 1.8, nós temos o sensor ultra wide de 12 megapixels com abertura f barra 2.2, além de mais dois sensores. Um é o macro para você fazer aquelas fotos bem próximas do objeto e o segundo é o sensor de telefoto, que é para fazer aquele efeito de profundidade no modo retrato, no foco dinâmico, como a Samsung chama. Se vocês ouvirem um roncadinho lá no fundo, é o meu malteço que está roncando aqui bem pertinho, tá galera? Então já peço desculpa, esse danadinho dorme pra caramba. Vamos lá, seguindo aqui, conhecendo o Galaxy M51, nós temos nessa lateral aqui o leitor biométrico, ele não tem leitor biométrico na tela, embutido como o A51, como o A71, o leitor aqui fica na lateral. Confesso que não, não curto muito esse leitor na lateral, eu prefiro embutido na tela ou na traseira. Aqui o botão de volume e nessa parte aqui nós temos a USB tipo C, nós temos também a saída de microfone ou fone de ouvido, aquele fone 3,5mm, que algumas pessoas ainda gostam de ter, aqui nós temos, e aqui nós temos a saída de alto-falante. O alto-falante dele, infelizmente, não é estéreo. Já aqui nessa lateral, a gente tem apenas o slot para microSD e também para dual SIM. Ele é dual SIM e tem o slot dedicado para você expandir a memória interna aqui do seu Galaxy M51. E aqui na parte superior a gente encontra um microfone auxiliar. Então eu vou ligar aqui pela primeira vez para a gente continuar conhecendo melhor esse dispositivo da Samsung. Com o M51 aqui ligado pela primeira vez, a tela dele é incrível. É um painel Super AMOLED que a gente já conhece, o Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas, com resolução Full HD+, realmente a qualidade é impressionante. São cores vibrantes, cores bonitas e um tamanho bem bacana, com bordas que são pequenas, não são as menores, mas são pequenas. E nós temos aqui a câmera frontal de 32 megapixels, ela faz vídeos em até 4K e ela tem abertura F barra 2.0. Nós temos ainda aqui o Snapdragon 730. Então eu acho que o casamento Snapdragon com essa super bateria de 7000 mAh vai dar uma autonomia show. É um octa-core de 2.2 GHz, são 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento aqui para o Galaxy M51. Nós ainda temos tecnologia de carregamento super rápido, a de 25 watts. Eu testei, corri aqui ligeirinho, coloquei o carregador de 45 watts, dois que eu tenho, mas ficou limitado de fato a 25 watts de carregamento aqui para o Galaxy M51. Inclusive ele consegue recarregar outros dispositivos aqui via USB tipo C, mas a Samsung não informa a velocidade que ele faz esse carregamento. Mas é algo bem bacana para se ter nesse aparelho. Então basicamente é isso galera, esse foi o vídeo unboxing aqui do Galaxy M51 e as suas principais características. Agora eu vou começar a usar esse aparelho e testar no dia a dia, usá-lo como meu smartphone principal para trazer dicas, comparativos e review completo. aqui no canal TT Tech. Se você chegou e não se inscreveu, se inscreva agora e não esqueça de ativar as notificações, é muito importante para que a gente possa trazer mais e mais conteúdo sempre focado em você que está aí do outro lado, na informação com imparcialidade sempre. Grande abraço, eu sou o Thales Soncheira e vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho